Como a moto do Coruja faz? Sim, vem! Vejo motos, o que será aquilo? Será que a gente vai ter uma aventura perigosa nas Vielas de Curitiba? Ah, vamos atrás, opa, 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 vejo outra motão essa sim. Não deu pra ver direito que moto que é não, mas é uma moto com barulho de helicóptero. Aí ó, malander, sei lá que chama isso, vamos ver o que que dá. Vamos chegar rapidinho, acho que é uma malandra, cheguei muito rápido na moto. Nossa, maluco voou o quebra-mola ali, vejo. Precisa de umas dicas como passa no quebra-mola. Ó, ele passa a roda traseira que sobe a minha, ó, eu rampei com as duas rodas e já caem na cola. Esquisito, essa moto é só uma Lander, meiota, passou, caiu o disjuntor do cara. Cara, veio a moto chegando e já, comenta aí que porra de moto é essa aí, não dá pra saber não. Só sei que é banca. Vamos voltar do começo ali ó. Minha moto gorda pra caralho, mudou o clima né, nem tá afinadinha. Mas mesmo assim ó, não é possível que é uma meiota né cara. Não é possível. O cara vai dizer que tinha um carro na frente dele, por isso que ele tá falando. Ai ai, vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar. Vamos cumprimentar. Vamos dar a paz do senhor pra ele. Cadê o cara? Descobri que moto que é, comenta aí. Vocês que já sabem que moto que é, eu não sei não. Tá vendo como é que tá embolando a merda da minha moto, por causa do frio? Acho que deve ter entrada daqui ó. Vamos marchar. Vamos marchar. Tá lá. Acho que ele vai estar lá. Vejo motos. Vejo motos. Ai, acho que é aquilo ali. Acho que não é. Não é, carai. Cadê o cara mano? Um garoto, nada a ver. Oxi. Onde é que o cara foi? Oxi. Vou pedir desculpa pra um mercado que eu saí sem luva. Não tenho vídeo sem luva, só com luva. Mas eu fui dar um jogo rápido aqui, um hatch of line rapidinho. Ah, perdemos o cara cara. Então por gentileza aí, comenta aí que moto que vocês acham que é. Não é possível que é uma meota. Se for uma meota é por isso que o cara sumiu. O cara nem... Nem... Mortou no caminho pra terra. Eu nem vou... O cara vai cagar na minha cabeça. Apesar que nós já cagamos né. Eu falei que eu vou começar a educar a galera aqui do Umbará. A faz já comentei em vídeo de live minha né. Que tinha um meioteiro aqui. Uma falqueira. O resto não nem conta né. Pouco a pouco nós vamos encontrá-los e desmistrificar. A falsa moral que eles tinham até hoje no bairro. Mas é, perdemos o carro. Agora a diferença de passar no quebra-mola foi o... Foi o que fez a gente chegar rapidão né. Até porque o cara passou na minha frente ali. Já ganhou umas 20 motos de diferença pra mais né. E aí nós já grudamos na cola, passamos aí. Esses vídeos são bons porque daí vai vir os mané né. Vai falar, é mas é que o cara não quis. O cara não quis. Não é não véi. Eu vou fechar esse vídeo aqui nos 5 minutos mesmo, já tá bom. Comenta aí, vê se vocês gostaram da foto dos videozinhos. Tamo junto, falou, valeu. Fui!